Mr. Marley O que faz é que ela está Na tristeza profunda ou euforia Já tentei tudo por ela Para o equilíbrio voltar Mas o caso é mesmo de psiquiatria Porque ela é Bip, Bip, Biririp, Bip, é bipolar Bip, Bip, Biririp, Bip, é bipolar Eu nem sei o que fazer Tenho a psico a ferver Mas a lucidez do coração me diz Que ela só fica melhor Com boas doses de amor Mas esse remédio tenho eu em mim Para não ser Bip, Bip, Biririp, Bip, tão bipolar E essa bipolaridade de passar Mr. Marley Mr. Marley Mr. Marley Xiii Tô no meio de um dilema de paixão Xiii O meu amor tem um problema de aprendão Nunca sei o que me espera Em que fase é que ela está Na tristeza profunda ou euforia Já tentei tudo por ela Para o equilíbrio voltar Mas o caso é mesmo de psiquiatria Porque ela é Bip, Bip, Biririp, Bip, é bipolar Oh yeah Bip, Bip, Biririp, Bip, é bipolar Eu nem sei o que fazer Tenho a psico a ferver Mas a lucidez do coração me diz Que ela só fica melhor Com boas doses de amor Mas esse remédio tenho eu em mim Para não ser Bip, Bip, Biririp, Bip, tão bipolar E essa bipolaridade de passar Porque ela é Bip, bip, biririp Bip, ebi, pular Bip, bip, biririp Bip, ebi, pular E eu nem sei o que fazer Tenho a psico a ferver Quase a lucidez do coração me diz E ela só fica melhor Com boas doses de amor Mas esse remédio tenho eu em mim Para não ser Bip, bip, biririp Bip, tão bipolar E essa bipolaridade Lhe passar Xiii O que é 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 o